Vamos lá, vamos lá tomar banho, anda, vem, agora, agora menininha, vem, 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 vem Vê se eu posso? Oi gente, tudo bem com vocês? A minha filha não quer ir tomar banho, ela não quer ir tomar banho Eu não sei mais o que eu faço com essa menina, eu não sei mais Ai, ai, eu apareci, né gente, eu fiquei sumida essa semana aí pra vocês, né É, tipo, tá muito corrido aqui pra mim, e uma bagunça também, é, eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês Mas não vou mostrar muito não, tá, é algumas coisinhas só que tem pra mostrar, vou mostrar aqui pra vocês Estava, coloquei aqui num programa, naquele canal Home em Helmans, Helmans, acho que é assim que fala, né, não sei se é assim que fala E minha câmera tá aí virando, e deixa eu dar uma armadinha aqui, não E tá assistindo aí, tá passando Masterchef, mas eu já assisti pelo Youtube o Masterchef, né Vamos, menininha, levantou ou vamos? Vamos Vê se eu posso com isso, gente Vamos Ó, um cachorro latindo lá fora E quem que tá preso na caixa? É a Vivi É a Vivi? Você consegue sair? Não consigo Não consegue? Você quer ajuda? Quer? Eu vou te ajudar Ah, conseguiu! Tava me enganando Quem que tomou banho? Levanta a mão Eu Gente, olha que bagunça Roupa pra guardar Aqui Ó aqui Ó aqui, não tem lugar pra você pisar nessa sala Porque a Yumi tá brincando de boliche e de garrafa vazia, né, Vivi? Tomou banho Né? Eu tomei banho Olha aqui, ó, esse chão Não tem condições Quebrou o carro, gente Do outro lado, do outro lado Do outro lado, corta a mão, corta a mão Isso, isso, agora eu ligo o carro Liga, liga o carro Liga, liga o carro Gente, depois dessa noite aí Do carrinho Que foi quase agora Olha a situação da cara, pessoa Ó Passando esse negócio aqui pra ver se melhora Esse bigode aqui Eu tô dando a esticadinha aqui O negócio dói, hein Isso daqui não é pras fracas, não, ó Tá saindo um pouquinho de sangue É assim mesmo Por causa da agulha e o olho também Mas vai assim mesmo, né Depois passar um creminho Ó o sangue Pra ver se melhora isso daqui E a Yumi toda curiosa Tá querendo ver Acho que tá bom Ah, tô chorando já Socorro Desculpa Vai produzir muito colágeno, né Por isso que essas agulhas é boas E aí eu tô querendo comprar um Pra passar aqui, ó Eu passei um pouquinho, né Esse daqui aqui assim Mas aqui dói muito, gente Acho que é por causa da gordurinha, né Agora eu vou passar aqui desse lado Que eu tava começando Tá até vermelhinho, né Vou dar uma esticadinha aqui Agora é a minha vez Ah, não tem anestesia esse daqui Ai, eu tô chorando Sempre um lado é Esse daqui doeu mais do que esse Esse daqui tá ardendo muito Desculpa aí não aparecer tudo no meu rosto aí Porque não dá pra me ficar em pé direito Vou ficar assim, né Ó o cabelo molhado, enroladinho, gente O cabelo é tudo enroladinho Igual o da Vi Só que a pessoa aqui faz Prancha, faz Escova, né Na verdade eu vou curar você Não pode Tem que se concentrar aqui E não tem ninguém pra falar comigo Porque isso dói Eu faço um Isso daqui a cada seis meses, sabe Passando vaselina aqui, ó Na boca Depois eu vou passar uma vitamina C Aqui nessas partes aqui Eu fiz aqui no queixo Hoje de manhã Porque hoje de manhã Que eu lembrei desse negocinho Meu E aí eu falei Vou usar Eu passei álcool nele Vou usar Deixa eu passar aqui Estica Ai, Jesus Eu não quero Aí, gente Acho que tá bom Agora eu vou dar uma limpadinha Porque aí eu me limparo E eu senti muita dor Vou limpar esse negocinho aqui Jogar álcool Um pouquinho E deixar assim mesmo Eu quero fazer aqui, ó Essa parte aqui, ó Tá vendo? Não sei se vai dar Esperar ela dormir Pra eu poder fazer Mas eu não vou mostrar pra vocês não Porque dói muito Acho que ela vai melhorar Acho que ela vai melhorar Vai se arrumar pra gravar vídeo Vai se arrumar pra o quê? Eu vou gravar vídeo Ai, meu Deus do céu Tem de idade Vai se arrumar pra gravar vídeo Tutorial de maquiagem, gente Essa cara tá muito feia, né? Amanhã eu volto Tchau E hoje temos Essa máquina maravilhosa Que ela faz pipoca Não precisa de óleo Então vamos usar Essa pipoquinha aqui, ó Do Dyson, tá? Eu vou fazer Vou colocar ali E vou mostrar pra vocês Então vamos pegar aqui, né? Abrir o saquinho aqui da pipoca Porque aí me acordou pedindo pipoca Agora não é hora de pipoca Agora é hora de aumento Mas aqui, ó Vamos por aqui Caiu um pouquinho, mas A gente pega, né? Pra ficar limpinho Aqui Fechou, ligou Para a vasilha Pipoquinha pronta, gente Em dois minutos Sem óleo Sem nada Olha aqui Mas muitos caroços Embaixo também, ó Eu mostro a verdade Pra vocês Desperdiço um pouquinho, né? Mas depois a gente põe de volta Vou pôr no potinho Pra eu E esse cabelo aí? O que a mamãe fez No seu cabelo? Óleo de coco Eu não quero Óleo de coco? Eu não quero Ah, você não quer? Tem que hidratar o cabelo, né? Não, meu ovinho tem que botar Não, Vivi Não é o ovinho Esse tem que jogar no lixo, tá? Não pode brincar com milho de pipoca Oi Boa tarde Tô sumida, né, gente? Tô sumida É... Não sei se vocês repararam Mas no último vlog meu Eu coloquei uma musiquinha diferente Porque eu achei tão linda a música E eu falei Vou colocar essa música no meu vlog E aí Deu o erro lá E eu tô editando de novo o mesmo vídeo Ainda bem que eu não joguei o vídeo fora E eu vou postar de novo, tá? Pra vocês Porque eu vi que teve bastante visualização E bastante gente que gostou Então se você vê de novo postado no canal É porque eu tive que retirar a música E como tava o vídeo inteiro com a música Então se eu retirasse a música Ia sair o áudio da minha voz Da voz da Yumi e tudo, né? Então eu tive que tirar É... O vídeo do ar, tá? Eu tô tentando Reditar ele E da mesma forma que eu editei Tá? Mais ou menos, né? E... E aí repostar de novo pra vocês, tá? Hoje eu tenho muita coisa pra fazer Mas hoje eu recebi uma visita Da Pri Da preguiça Ai, tá muita preguiça Eu tô muito assim Eu tô me sentindo muito cansada É... Eu tenho o tapete Pra colocar lá fora E eu tenho umas coisas ali, ó Pra arrumar na cozinha Não sei se tá dando pra ver aí, ó É... Eu passei óleo de coco No cabelo da Yumi E... O cafezinho da manhã Vou mostrar aí Minha pipoqueira pra vocês Pra vocês Ver se vocês gostam, tá? E... O sofá tá assim, ó Porque eu tirei todas as coisas Hoje Pra... Ir arrumando Irrumando E... Colocando as coisas no lugar E retirando algumas coisas Pra guardar Então eu vou mostrar aqui pra vocês Mas são só coisas da Yumi mesmo E tá a maior bagunça aqui Ela que vai guardar alguma coisa Aí aparece uma pessoinha, tá? Então tudo isso daqui, ó Que eu tenho aqui, ó É pra... Separar e guardar Ali, ó Chinelo também, tá? Que ali agora a cestinha Virou sapateira da Yumi Ah, meu Deus É muita coisa É... Muita coisa É assim, muita coisa pequenininha, né? Eu tenho louça pra guardar Eu tenho louça ali pra lavar Tem uns peixes ali Que agora eu vou guardar os peixes Tô esperando pegar um pouquinho do tempero E... Coloquei, ó Coloquei meus alhos de molho Pra poder descascar bem mais fácil, tá? Aqui é o meu peixinho Que eu acabei de temperar pra janta Já adiantar E... Minha loucinha E sujeira da casca do alho, né? Que eu tirei aquela casca grossa Eu jogo aqui tudo aqui dentro Depois eu lavo o louço Vou ter que retirar o lixinho dali de dentro Então não entope, tá, gente? Eu sempre tô trocando Toda semana não Quase todo dia eu troco Quando tá cheio Então eu vou trocar Porque vai encher com essas cascas, né? E passo já uma candida e pronto Ali tem umas bagunça Tá uma bagunça Não tem nenhum lugar desse apartamento Que eu quero mostrar pra vocês Que esteja arrumado Por quê? Porque não tá nada arrumado Tá tudo uma bagunça e uma sujeira Yumi tem uma mania De tudo falar que a roupa tá pinicando Sabe? É tipo... É... Como é que fala? Babadinho Essas coisas assim De um pano Que não seja de algodão Ela acha que tá pinicando ela E aí ela preste pra trocar Agora essa calça aí Eu falei Vou usar Porque tá ficando apertada E ela não quer usar Porque ela disse que tá pinicando Vou pegar outra Uhul! Né, filha? Um pouquinho mais pra frente Vai Pra trás É Pra trás Uhum Agora vamos Passar aqui Tá? Então agora eu só passo Só mais os dedinhos mesmo E eu costumo passar um pouquinho de óleo também Só que hoje também não vou passar óleo Porque ela já tomou um banho de óleo de coco hoje, né? E parece que eu tô tão branca aí, gente É? Um baby? O que que é? Um baby? Na cama Na cama? Na cama Espera aí Espera aí Deixa eu arrumar o cabelo Arrumar o cabelo Deixa eu ver se tá bonita Certo? Deixa eu ver se tá... Tchau! 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 Tchau!